Oi, o meu nome é Bubu. O meu sonho é ser cientista. Boa pergunta, Tantan. Vamos conhecer o que um cientista faz? Meu nome é Antônio Domingos Brascovici, sou pesquisador científico aqui do Instituto Butantan. E a minha área de atuação é na parte de taxonomia sistemática de aranhas e com aracnídeos também. Vou mostrar um pouquinho para vocês do que eu faço e o que o prédio das coleções zoológicas tem de importância aqui no Instituto Butantan. O básico do meu trabalho, que é a parte de taxonomia sistemática das aranhas, implica em trabalhar com elas na lupa. Por quê? A grande maioria dos bichos são muito pequenos. A gente põe sob a lupa para poder trabalhar com esses bichinhos. Então, a grande maioria das aranhas que a gente trabalha tem esse pequeno tamanho. Então, implica em ter que usar um equipamento sempre ótico. Acho que eu tenho praticamente todos os livros que existem de aranhas e escorpiões e uma parte também de diversidade, que isso é bastante importante dentro do que a gente trabalha aí para conhecer as áreas em que a gente vai trabalhar quando monta um projeto, quando sai para campo para coletar bichos. Vou mostrar um pouquinho a recepção para vocês. É onde é a entrada de animais. Então, eles podem chegar através da população, controle de zoonoses, prefeituras, vivos ou mortos. Temos exemplo aqui. Serpentes que chegaram hoje. Essas estão vivas. E nós recebemos hoje. Eles são identificados. E, após a identificação, o cliente já recebe os dados da identificação. E esses animais vão para a área de produção, onde vai haver extração de veneno. Tanto das serpentes, como dos escorpiões, como das aranhas de interesse para a produção de soros. Saindo ali da recepção, a gente vai para a área das coleções. Nós temos aqui cinco coleções importantes. Que é o foco do que a gente armazena de material. Uma coleção de aracnídeos. A outra, a coleção de miriápodes. A coleção de insetos, que são de interesse médico. A coleção de serpentes. Na verdade, a gente guarda todo o material de referência, tanto de pesquisas, como do que o público nos traz, que são de importância para trabalhos de taxonomia, esquemática e diversidade. Parabéns. 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 Obrigado.